Olá! Quero que você conheça o André, meu novo amiguinho. Ele é autista. Os autistas não olham nos olhos das pessoas. Toma! Deixa eu ver! Não mostram brinquedos e nem ligam pra coisas interessantes. Podem não evitar, mas também não procuram outras crianças. O André é uma criança especial. Oi, Mônica. Oi. Oi, Galoto. Oi, e aí? Tudo bem? Oi, Galoto. Eu disse oi. Calma! Ele é autista. E crianças assim não falam oi nem acenam. Tchau, André. Tchau, André. Também não dão tchau. Ventussa, gonducha. Cibolinha, repete! Não fui eu, Mônica. Foi o Anglé. Ele é autista e crianças assim quase não falam. E nem tem interesse em falar. Falam o essencial e às vezes lê pé. Ventussa, gonducha. Eu disse isso ontem. Ai, eu te pego! Cibolinha! Devolve já o meu coelhinho! Eu não sei de nada, não. Pergunta pro André. Ele é autista. E crianças assim não apontam pra coisas interessantes. Deixa que eu pego. O quê? Degondinha! Você não quer! Volta! Cocô de cá! Ei, querem brincar de siga, mestre? Não, obrigada. E você, André? Um autista não imita outras crianças. Vamos brincar de outra coisa. Seria aí uma princesa. E é um vagão. Eles também não brincam de faz de conta. Então não dá pra brincar tudo junto. Claro que dá. Os autistas são crianças especiais. Às vezes têm interesses específicos. E podem até fazer certas coisas melhor do que crianças da mesma idade. Por meio de terapia adequada, eles podem chegar a levar uma vida... Quase normal. É isso aí, André. Deu.